Pato e Jaraguá se enfrentaram pela Liga Talento Sub-20. A competição é novidade no cenário nacional. Boa oportunidade para revelar talentos visando o futuro da modalidade. Enquadra o confronto valendo a liderança do grupo. Um confronto equilibrado. Mas o Pato saiu na frente, na bola de Arsenio para Breno. Na cara de Anderson, ele mandou no canto. 1 a 0 Pato. Na sequência, apesar das chances, os goleiros fizeram boas defesas. E o primeiro tempo fechou em vantagem do Pato. Na segunda etapa, o Jaraguá tentou pressionar. Criou boas chances, mas Alisson estava esperto. Depois, Siqueira fez grande jogada, atravessou a quadra e serviu o Ceará para anotar o segundo do Pato. 2 a 0. Nos minutos finais, apesar da insistência dos catarinenses, O Pato confirmou a vitória. Final de jogo, Pato Futsal 2, Jaraguá 0. O Pato assume a liderança do grupo e garante classificação para as oitavas de final.